Não, você não viajou para 2024. Nós estamos realmente em pleno 2022, o ano da tecnologia, fazendo uma comparação entre GTA V e GTA VI. Hoje a gente vai comparar a jogabilidade de GTA V com o que já sabemos que vamos ver em GTA VI por causa dos vídeos que vazaram do desenvolvimento do jogo em setembro desse ano. Será que as mecânicas de atirar, nadar, correr, dirigir, etc. Estão melhores no próximo jogo da franquia? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Marlon X Gamer. Eu nem preciso avisar, mas já avisando, eu obviamente não posso mostrar as imagens vazadas. Dá seus pulos se você teve em coma e ainda não conseguiu ver os vídeos vazados. E outro aviso óbvio, mais importante de fazer antes que vocês me xinguem aqui nos comentários. É claro que GTA VI não tá pronto. É um jogo em desenvolvimento e tudo que a gente viu nos vazamentos não é o jogo Gold, finalizado e polido. A ideia desse vídeo é analisar as evoluções de gameplay que a Rockstar já fez até o presente momento e comparar com o jogo anterior da franquia e como eles tinham feito lá em 2013. Vamos começar com atirar em pé. Analisando a jogabilidade de tiro, em um dos vídeos vazados, a gente consegue ver o Jason atirando de cima de um barco. Ele atira no próprio barco e o vídeo não tem som pra gente falar de como estão os efeitos sonoros de tiro, mas daqui a pouco a gente vai comparar esse aspecto em outros vídeos que tem áudio. A primeira coisa que eu posso falar é que, diferente de GTA V, onde os protagonistas atiram da altura do rosto, o Jason atira com a arma na altura da cintura. Isso é algo bem significativo porque pode significar duas coisas. Ou o Jason não tem muita habilidade em manusear uma arma e isso simplesmente vai fazer parte do personagem, ou a progressão de habilidade do GTA San Andreas vai retornar. Pra você que não lembra, em GTA San Andreas o CJ começa o jogo atirando com a arma bem baixa, como quem não sabe usar uma metralhadora e tem medo do som ou do recuo. Mas ao longo do tempo, conforme o jogador avança nas habilidades, o CJ corrige a forma que ele atira com armas de cano mais longo, posicionando ela no rosto pra mirar e usando o ombro como apoio, como deve ser feito na vida real. Eu espero que seja essa a segunda hipótese, já que vai ser muito bacana se a gente tiver o retorno da excelente progressividade de GTA San Andreas, como por exemplo, o protagonista poder engordar ou emagrecer dependendo dos seus hábitos de alimentação e exercício, que era algo muito bacana no jogo que infelizmente a gente ainda não viu no universo HD da franquia. Marcas de bala Eu também posso dizer que as marcas de tiro que ficam no barco nesse mesmo vídeo são bem iguais a GTA V. E em outro vídeo vazado, onde a Lúcia atira contra um carro, dá pra ver que a marca de tiro que fica na lataria também tá idêntica ao jogo anterior ainda. Voltando lá pro vídeo do Jason atirando no barco, As principais diferenças que eu posso apontar é que o efeito de fumaça parece mais nítido e realista. Além disso, sai um efeito de faísca quando ele atira em metais dentro do próprio barco, como se as balas estivessem ricocheteando, ou também pedaços de madeira voando quando ele atira nesse tipo de superfície. Ou seja, dá pra concluir que os cenários ao redor reagem de forma mais realista aos tiros. Infelizmente ele não atira na água, pra gente ver se a Rockstar aprendeu com os erros do GTA The Trilogy The Definitive Edition, onde a água nem se mexe quando você atira nela. Efeito sonoro de tiros Agora sim, falando nos efeitos sonoros, não tem muito o que comentar. Em um dos vídeos vazados a gente escuta os tiros disparados pela Lúcia contra um carro, e eu não sei vocês, mas eu acho que tá exatamente igual o efeito sonoro de GTA V. Talvez a Rockstar não tenha começado a trabalhar nesse aspecto ainda, ou o desenvolvedor quando fez essa gravação, não tinha uma build com essa melhoria já inserida no jogo. Vale lembrar que os desenvolvedores trabalham com builds bem diferentes ao longo do desenvolvimento, então o cara que trabalha por exemplo com a modelagem 3D, ele não necessariamente vai ter todas as outras melhorias que o cara que trabalha nos efeitos sonoros do jogo já tem. E isso pode muito bem acontecer com vários desses vídeos que foram vazados. Mirar e atirar de dentro de veículos Em outro vídeo, a gente vê a Lúcia mirando com uma pistola sentada no banco do passageiro de um carro, e ela vira o corpo todo pra parte de trás do veículo enquanto faz essa ação. É muito interessante notar que ela usa as duas mãos pra fazer esse movimento, e por estar no banco do passageiro e não pilotando o carro, parece que a gameplay nesse caso vai ter um comportamento bem diferente de GTA V, onde os protagonistas se contorcem de formas bizarras pra poder atirar de dentro dos carros, olhando pros lados e pra trás por exemplo. O meu chute é que se o protagonista estiver no banco do motorista, essa animação deva ser apenas com uma mão enquanto a outra fica no volante, mas a gente não vê isso nos vídeos vazados. E diferente de GTA V, os personagens de GTA VI viram o corpo todo de forma bem mais natural e fluida, sem contorcer o braço daquela forma bizarra que a gente vê em GTA V, o que é uma grande evolução comparado ao jogo antecessor da franquia. Outra grande diferença notável nesse vídeo vazado de GTA VI, é que a câmera em terceira pessoa fica no ombro da personagem mesmo dentro de um veículo, enquanto que em GTA V nós só temos essa visão distante e fora do carro, como você tá vendo aí. Novamente, pode ser que essa visão de ombro só aconteça porque ela tá no banco do passageiro de um carro, mas se ela estivesse dirigindo seria outra história, um sistema de câmera diferente pra você poder atirar e pilotar ao mesmo tempo. Mas isso, novamente, é só um chute meu. Fonte data c**o. Agora, partindo pra outro vídeo vazado de GTA VI, é possível ver o Jason atirando de dentro de um carro, no banco traseiro, atrás do motorista. O mais interessante é notar que, estando nesse assento, pelo menos nesse assento, atrás do motorista, o protagonista coloca o corpo pra fora do carro, praticamente sentando na janela do carro, e tem uma visão de 360 graus ao redor, podendo atirar pra todas as direções sem o veículo atrapalhar. Eu nem preciso dizer que isso é um imenso avanço em comparação em GTA V, onde você pode ver aí pelas imagens, o personagem mira e atira tudo contorcido, sem nenhuma mobilidade quando tá dentro de um veículo. Arma equipada em cima de motos. Esse próximo vídeo vazado é muito interessante, porque nele, vemos o Jason dentro de um container nas docas, e lá dentro, ele sobe numa moto Sanches. Antes de subir na moto, a gente nota que ele carrega uma pistola na mão direita, mas quando ele sobe na moto, ele troca a arma de lado e segura a pistola com a mão esquerda, enquanto usa a mão direita pra segurar o guidão. Aí fica a pergunta, será que o Jason é canhoto? Será que a Lúcia se comporta de outra forma? Será que ele é destre, mas ele prefere pilotar com a mão direita e atirar com a mão esquerda? Enfim, mesmo quando ele acelera a moto pra fora do container, ele continua segurando a pistola com a mão esquerda, e olha só que detalhe interessante, diferente de GTA V, ele não coloca essa mão no guidão da moto em nenhum momento, mesmo ele não estando mirando pra nada. Ele só acelera a moto e continua com a mão esquerda, tipo em repouso, como se estivesse segurando a arma apoiada em cima da coxa dele. O vídeo corta poucos segundos depois, então não dá pra ver se o Jason permanece nessa configuração quando acelera mais a moto, e também não dá pra ver ele mirando em cima da moto pra ver como o jogo se comporta. De qualquer forma, isso é uma drástica mudança em comparação com GTA V, onde se o personagem não estiver mirando a pistola, ele vai simplesmente segurar o guidão da moto com as duas mãos, e só solta o guidão quando mira e atira. Além de fazer isso unicamente com a mão direita, independente do protagonista que você estiver jogando, porque os três são destros em GTA V. É um detalhe bem curioso e sem explicação, mas a Rockstar é famosa por colocar detalhes absurdos como esse nos seus jogos, que passam até despercebidos por olhos menos atentos, não é mesmo? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, já deixando o aviso que esse vídeo vai ter uma parte 2, porque ainda tem muitas outras jogabilidades, mecânicas, funções interessantes nesses vídeos, então no próximo vídeo a gente continua vendo a evolução da jogabilidade de GTA VI comparado com o GTA V e jogos anteriores da franquia. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, torne-se membro pra ganhar vários benefícios bacanas, e deixa seu like aqui embaixo se você curtiu o vídeo, beleza? É isso aí pessoal, valeu por assistir, muito obrigado pelo seu suporte e a gente se vê no próximo vídeo em breve com a parte 2. Valeu então, até a próxima!